Explodir a cara desse safado! Rapaziada, todos os vídeos agora eu vou dar diamante pra vocês aqui, beleza? E você só precisa fazer quatro coisinhas, mano. Uma delas é se inscrever no canal, ativar o sino, deixar o like no vídeo e comentar a melhor parte do vídeo com o seu ID. É claro, você vê o vídeo, comenta a parte mais engraçada, a parte que você mais gostou, que eu vou estar vendo todos os comentários, eu vou interagir com vocês, vou comentar e vou escolher um comentário pra dar diamante. Todos os vídeos eu vou fazer isso, então, meu parceiro, vai que é tua! Então vamos! Vamos, vidrotinha! Vidrotinha vai, tropinha! Vidrotinha com um coraçãozinho! Ela tá lascada, ou ele tá lascado, né? Não sei, não sei se é mulher, eu só sei de uma coisa. Se você que vai x1 contra mim não fez o aquecimento daqueles que eu fiz, um aquecimento de pro player diferenciado, você vai perder. Agora, não basta você aquecer seu corpo, você tem que aquecer o seu boneco. O que você vai fazer pra aquecer seu boneco? Você vai vir aqui no canto, tá ligado? Vai vir aqui no canto, vai vir aqui, ó, 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 vou ensinar de novo não, bota tudo no cem aqui, solta e vai. Vai, vai. Pra aquecer o boneco, tá ligado? Pra aquecer o boneco. Pronto, boneco aquecido, show, boneco aquecido agora vem e vamos. Isso aí. Fechado, bora, bora, tropinha. Já aquecido os dois modos, ora, tá lá me esperando lá, ele ou ela, não sei. Vem que eu vou te matar. Tô chegando, hein, tô chegando, hein. Tô chegando, hein. Ó, pulei. Toma. Eita, não saiu o meu tiro, não saiu o meu tiro. Tem gelo, opa. Pulei, pulei, pulei pra mim te matar. Opa, pulou pro lado errado. Ah, no peito. No peito de novo. Meu Deus, mano, mas tanto peito, eu tô... Não tô gostando disso, não, hein. Mais um peito, meu Deus. Não dá capa nunca, é. De novo peito, eu não aguento mais isso, Jesus. Bora. Esse aquecimento foi errado, hein. Quase que tomou. Pronto. Nós nos respeitamos, né, rapaziadinha. Botando gelo na cara, pula pra trás e, ó. Tô. Vou esperar ele atirar primeiro. Ih, ele aí que esperou, meu Deus. Atirei primeiro, eu sou muito burro. Calma aí. Tá. Pulei. Que isso? Tava na cabeça. Pô, mano. Meu tiro tava na cabeça do bicho, não matou. Me far, pô. Me far, pô. Mandou o emote da dancinha assim pra mim. Vocês viram? Não, não. Calma aí, galera. Vocês viram isso? Me far, pô. Tu me far, pô. Tu mandou o emotezinho. Olha esse ping. Olha esse ping. Cadê meu gelo, Jesus? Puxo, blood. Ei. Você quer me enfarpar, né? Você quer me enfarpar, né? Pula aí! O meu gelinho dos infernos! Cadê meu capa, meu Deus do céu? Cadê meu capa? Cadê meu capa? Agora eu vou comprar a fumacinha pra fazer uma bagunça. Calma aí. Aqui eu comprei 12. Deixa eu botar a fumacinha na mão aqui. Calma aí. Fumacinha, tá ligado? Liguei o peito, tá ligado? Peito 1. Fumacinha aqui, tá ligado? Já viram? Vocês já viram, né? Falei isso ontem com vocês. Vocês já viram o de Férias Coisas, né? Que o cara sai da praia, assim, gostosão. Eu vou sair da fumaça gostosão agora. E a mão embora. Ó. Gostosão. Tá ligado? Tchau, tchau. Explodiu a cara desse safado. Explodiu a cara desse safado. Meu gelo não quis sair. O meu gelo não saiu. O meu gelo não saiu. O meu gelo não saiu. Ai, Jesus. Passei vergonha aqui, meu Deus do céu. Agora eu vou fazer ela passar vergonha também. Calma aí. Volta aqui, parceira. Ai, meu pulmão. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, que eu tô com vergonha aqui. Tô com vergonha aqui. Eu oprimi só o peito dele. Calma aí. Tô com vergonha. Calma aí, calma aí. E aí, galera. Eu deixei meu irmão gêmeo aqui. Ele é meio peitudo. Eu deixei ele liginho. Eu vi. Tipo assim, eu falei, mano, tenta dar capa. Mas ele é muito ruim, meu irmão, mano. Ficou dando peito, 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 peito. Agora, cheguei. Calma. Vai ser só capa agora, rapaziada. Cheguei. Cafinha chegou. Relaxa. Fica tranquilo. Meu irmão é muito ruim, tá ligado? Meu irmão é muito ruim, mano. Só dá peito aquele desgramado. Aí, ó. Calma aí, ô. Tô... Ih, cara. Ó, viu? Cheguei. Relaxa. Agora é o cafinha. Fica tranquilo, rapaziada. A cafinha. Vem, vem, vem. Eu não tenho muita paciência igual meu irmão não, tá ligado? Tenho muita paciência igual meu irmão não. Ó, tenho paciência igual meu irmão não. Tá curando rápido, hein, negão? Que isso, Jesus? Tô atravessando meu próprio gelo. Ai, meu gelo não saiu. Ô, irmão, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. O que que tu fez aqui? Tô mexendo na minha essence. Meu irmão, mexendo na minha essence aqui, mano. Mexendo na minha essence. Deixa eu configurar a minha essence aqui, meu irmão. Tá meio otário ele. Meio otário. Mexendo na minha essence. Mas eu tô achando que o cara é meio imorrível, hein. Tomou vários capas, vários capas e não morreu. Meu irmão, mó otário, tropa. Mó otário. Mexendo na minha essence aqui, tá ligado? Fica tranquilo, fica tranquilo. Que isso não vai ficar assim, não. Tá ligado? Ó, já tomou capa. Mara que tenha contado essa desgrama. Eu acho que não contou, não. Porque ele não parou pra rilar. É. Ele deve tá achando que é meu irmão ainda. Ô, irmão. O que que tu fez com a minha essence? Meu irmão fez alguma coisa com a minha essence. Tava dando muito capa, mano. Ele mexendo na minha essence, rapaziada. Meu Deus, moleque, que otário, véi. Meu Deus. Sem querer, rapaziada. Não fui eu, meu irmão. Foi meu irmão, meu irmão otário. Eu sempre falo, cara. Eu zoio o meu irmão. Eu falo, mano, você é adotado. Eu falo pra ele, eu falo. Eu falo pro meu irmão que ele é adotado. Porque ele é maluco. Quer dar peito, mano. Tá achando que isso aqui é o quê? Nunca mais eu conto. Vai. Vamos aí. Toma. Irmão. Já mudei a essence que você deixou ruim aqui. Relaxa, relaxa. Relaxa. Mas, 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 espé. Tu tá dando tamizicano. Vai embora, irmão. Já configurei minha essence de volta, Trap. É meu irmão, ele é meio louco. Adotado. Bora, bora. E aqui é só peito. Pulei pra trás e, ó. Vaxa, Vaxca. Vamos, vamos na cara. Calma, não, não. Eu não atiro no peito, não, rapaziada. Fica tranquilo que eu não gosto de esses palhaçadinhos de peito, não. O melhor que é só capacete. Tô aqui, ó. Tô aqui, vem. Tô aqui, agora tô aqui. Ó, mentira. Mentira, 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 mentira. Ô, 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 ô. Você revira a sequência de vermelho que eu dei nele, né? O jogo tá roubando pra ele. O jogo tá roubando. Você comprou o jogo? Você comprou o meu e o seu? Não é possível. Não é possível, Santos. Mentira. Dei vermelhos. Dei trilhos. Seu menteiro, ouça. É que agora que tu vai ver se eu vou fazer contigo. Não corre, não. Tá comprando o jogo, né? Tá comprando o jogo, né? Tá se escondendo? Parece aqui, pô. Tô raivoso já. Meio bolado e puto. Ó. Ó, pula pra cá. Calma aí. Ah, ele caiu aqui, tropa. Caiu. Ah, ouça. Ouça, calma aí. Caiu. Opa. Opa. E aí, atira aí, ó. Aí. Pronto, voltou. Fala nada, só olho. Trapinha. Um minuto de silêncio. 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 Obrigado.